Tu és a funde do meu desejo Minha heroína, meu desejo Pago do touro à deriva Sem becos, sem guerril, nem férios para lançar Eu sou o que mais tu podes crer Sou o mal, sou adões Sou talento, sou tões Sem engana e mulher E há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou tento dizer que não posso mais Viver assim Olhar para ti sempre para dormir Não posso mais viver tentado Pensar em ti que eu te recebo ao meu lado E tu és a minha louca fantasia Noites brancas de magia E as prosa do poeta Na cauda de um cometa Tango lançado ao ar Eu sou Herói de banda desenhada Aeroplane, capa e espada E tudo, não dou nada E ninguém me vai agarrar E há quanto tempo E há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te dizer Não posso mais viver assim Olhar para ti sempre perdoa Não posso mais viver tentado Pensar em ti que eu te recebo ao meu lado Não posso mais viver Não posso mais viver Please please Just please, 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 please Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Come! Segura a pouca serigou ces tem mundo que artiche De outro dia nunca nesse jeito to um dia Que aguenta dinâmina supermanfim De bons aéreca nunca nevarim Eles a tão desta é porquê tu avекс Pois as long as there's sexo beats Waits to see when another one achieves Count to the rim and the mother won't see Say yeah! Yeah! Say yeah! Say yeah! Hey! Hey! Give, 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 give Tom! Hey! Oh! All right, right now! Set up! Get up! Get on up, get on up, get on up, stand on the scene, like a new machine, like a new machine. Get on up, get on up, get on up, get on up. Eu gostaria de ver os dois pés no ar ao mesmo tempo, mas toda a gente eu quero ver ele. Sal, 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 sal Get up, get up 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 Tu mexes O meu sonho mais é devido Olho e tiro tu vestido E dizes és doido O meu sonho vai rindo Faz nem a tua puta Aham Como é, vamos pra casa Experimentar o Kama Sutra Eu sou A sombra do teu destino Sou beijo louco e aprendido Daquilo que eu Há muito te quero lá E há quanto tempo Há quanto tempo isto está pra acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te dizer Não posso mais Viver assim Olha pra ti Se eu tiver tudo no fim Eu não posso mais Libertando Pensar de Crescendo do meu lado Eu não posso mais Me ver assim Olha pra ti Se eu tiver tudo no fim Eu não posso mais Libertando Pensar de E se eu tiver tudo no fim Crescendo com o meu lado Prá direita Prá direita Prássica Prá direita Prássica 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 Get on up, na minha irmã, get on up Snião, snião, que eu posso falar aqui, get on up É viva, é tudo mais Vendo com os meus olhos Get on up, get on up 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 Get on up Oh, 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 oh Get on up, get on up